Olá pessoal, então vamos para o nosso passo 2 da prática, onde a gente vai fazer o mapa com legenda colorida. Então a gente vai fazer aqui um mapa temático. Então a gente vai abrir os dados que a gente já gerou lá, que foi o shape do município, MS isolamento. A gente já gerou ele fusionado, então a gente vai pedir para abrir ele aqui. Então aqui só para a gente conferir as informações, a gente vai na tabela de atributos e nós temos acesso aqui aos dados do shape aqui, todos eles atualizados. Então a gente vai fazer agora aqui no mapa a escala de cores. Não é nada muito complicado. Então a gente vem aqui em cima da camada que a gente quer gerar a camada de cores, da carga temática, vamos em propriedades, direito do mouse propriedades e aqui nós vamos em controle de simbologia. A gente marca controle de simbologia e pede para selecionar a informação graduada. Tá ok? Então selecionamos o graduado. Aqui em graduado a gente vai escolher qualquer dado. Eu vou escolher o dia 3 de maio porque é um dia que eu sei que tem uma variabilidade de cores bem interessante. Então a gente pede graduado e aqui no gradiente de cores eu gosto muito do espectral. Então vou pedir para selecionar o espectral e aqui no modo de edição eu quero um intervalo igual, não quero média. Então reparem aqui que ele já dividiu os intervalos para mim automaticamente em 5 valores. Eu posso aqui aumentar, posso colocar em 10 valores e ele vai automaticamente redividir para mim os intervalos de valores aqui. De 30% a 34% e tal, eu vou deixar aqui com 5 intervalos. E nós podemos editar esses valores. Então por exemplo aqui, eu não quero de 30% a 37% nesse intervalo. Então eu vou aqui, dou um duplo clique aqui no lugar de valores e digito. Posso digitar aqui, eu quero aqui que vá de 0% até 20%. No caso que eu planejo os valores estão com valores decimais, então eu quero de 0% a 20%. Aqui no outro eu quero de 20% a 40%. No próximo intervalo eu quero de 40% a 60%. Aqui no outro eu quero de 60% a 70%. E no último intervalo eu quero de 70% até 100% que seria 1%. E faço esses ajustes aqui na minha aba de legendas. Então aqui é, dá um duplo clique também, aqui é até 20%. Aqui no outro é até 40%, e a gente faz isso em todos, né? Até 40%, até 60%, até, aqui nesse último eu botei até 70%, mas tudo bem, não tem problema. E aqui acima de 70%, tá ok? Fazendo isso aqui, é só a gente pedir para aplicar e ele já vai ali, ó, mostrar os valores das taxas de isolamento em cada município para o dia 3 de maio. Então aqui é só, eu quero ver em outro dia, só aplicar, só selecionar o novo dia, por exemplo, que é no dia 20 de maio. Selecionei o 20 de maio, peço para aplicar, ele já me mostra esses valores de taxa de isolamento em função da minha legenda já estabelecida, tá? É bem simples, eu vou deixar no dia 3 de maio, porque como eu já falei, tem uma variabilidade interessante. Vou colocar aqui em 3 de maio. Agora eu quero legenda nesse mapa. Eu quero inserir, por exemplo, o nome dos municípios, para eu saber qual município que eu estou vendo ali. Então eu vou aqui na aba controle de rótulo, vou aqui em rótulo simples, tá? E aqui eu peço, tem as opções de ver, por exemplo, posso ver o percentual da cidade. Ele vai lá e me mostra, peço para aplicar, ele me mostra o percentual da cidade. Mas eu quero ver aqui o nome da cidade. Então eu vou escolher o campo cidade e peço para aplicar. A gente já viu em vídeo-aulas anteriores, que aqui a gente tem opções, por exemplo, se eu vir em texto e escolher o tamanho da fonte. Aqui eu posso reduzir, posso aumentar e também posso alterar o tipo de litro. Então aqui eu faço as edições básicas. Aqui dando ok, eu tenho o nome dos municípios e tenho as taxas de isolamento. Qual o próximo passo? O próximo passo agora é gerar o mapa temático. Lembrando dos elementos cartográficos, legenda, escala gráfica, indicação de noite, nome do autor e estabelecer. Só um adendo final, esses dados aqui, quando fica um município em branco, quer dizer que não tem dados. Isso eu posso elencar aqui na camada. Vou lá em propriedades. Aqui na aba rótulos, eu posso pedir para incluir uma nova camada. Uma sexta camada. Ele vai desconfigurar os dados que eu fiz. Mas aí nessa nova camada eu posso dar um duplo clique aqui na cor. E escolher uma cor, que é a cor branca. E nela, colocar intervalo 0 e 0, que é o caso de valores. E aqui eu posso escrever sem dados. Então na hora que eu fizer a minha legenda lá, ele vai informar que essa camada está sem dados. Tem muita casa após a vírgula que vocês não estão gostando, é só mexer aqui na precisão. Posso botar a precisão 2. Ele diminui o número de casas após a vírgula na legenda. Tá ok? Então, só pedir para aplicar. Dá ok. Então aqui, os municípios que não aparecerem, são os municípios que estarão sem dados. Eu, aqui por exemplo, já salvei uma legenda que me apetecesse. Uma legenda que eu gostei. Que eu já fiz. Então, você deixou a legenda aqui, já está do jeito que você quer. Você pode vir aqui em salvar estilo. E salvar essa legenda que você acabou de fazer em algum lugar do seu computador. Para você usar depois. Como eu vou fazer aqui. Vocês veem aqui em estilo. Eu já salvei uma legenda que eu gosto para esse mapa. Então vou carregar estilo. E vou procurar aonde eu salvei a minha paleta de legenda. Eu chamei ela de MS Isolamento. Na hora que eu abrir aqui. Eu já peço para carregar o estilo. Ele já carrega a minha paleta de estilos do jeito que eu gosto. Aí eu peço para aplicar. E ele já carrega a minha paleta de estilos do jeito que eu gosto. Tá ok? Aí é só vir aqui no nome do município e pedir para exibir. O nome da cidade. Pede para aplicar. Prontinho. Então está aqui a minha paleta de estilos que eu gosto e que eu fiz. Para a minha visualização dos mapas. Vocês podem gerar de vocês. Fiquem à vontade. Tá ok? Até a próxima videoaula. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti